O nosso arquiteto querido que estava aqui conosco agora, Carlos Lemos, falou do papel de parede que está super em alta. Mas não adianta nós falarmos de papel de parede se a gente não trouxer o melhor colocador, o Igor Costa Jardim, o melhor colocador aqui do Rio Grande do Sul, gente. E nós falamos isso com toda segurança porque o trabalho dele é perfeito. E eu estou aqui também com a Aninha Passos Antunes, que é da EcoDesign. A EcoDesign é uma importadora com sede no Rio de Janeiro, mas que distribui os melhores papéis de parede no Brasil inteiro. E a Aninha é representante aqui de toda a região sul, não é, Aninha? Sim. Então, assim, lojistas que estão nos assistindo em outras cidades aqui do Rio Grande do Sul e que quiserem ter o melhor papel de parede da face da terra, entrem em contato com a Aninha, porque ela trabalha com a EcoDesign. Gente, me diz uma coisa, Aninha. O papel de parede voltou, como o Carlos Lemos disse, não é? Sim. E, assim, o Igor, que tem bastante experiência nisso, também, não é, Igor? É muito mais fácil do que pintar uma parede em casa. É, é mais fácil, mais prático, mais rápido. Não faz sujeira, não é? Mais limpo. É. E sem contar que a qualidade que a gente tem do papel hoje, a tinta hoje em dia não faz mais, né? Os desenhos, os ecólogos, o embalazamento da parede, a tinta não faz mais, né? E a Aninha, e nós temos hoje várias padronagens, não é? Sim. Principalmente a Aninha, porque esses quatro catálogos aqui têm maravilhas, não é? Sim. O que é mais pedido hoje, Aninha? Olha, nós temos os papéis que são o toque veludo, o rústico e o metalizado. A onda, o lançamento... São essas três, essas quatro vertentes. 2017, veludo e metalizado é alto. Pois é, e hoje os papéis de parede, eles têm um relevo, muitos deles têm. Tu encontra a padronagem que tu imaginar, não é? Com certeza. E tu consegue vestir a casa. Pra mim, o papel de parede é como ter uma janela sem cortina, não é? Isso, é. Ele veste as paredes da nossa casa. Igor, tu tem colocado muito papel de parede hoje em dia? As pessoas estão optando mais pelo papel? Graças a Deus, bastante. Eu tive essa semana, teve uma turbulência grande, fui a Tramandaí. E tenho obras aqui em Porto Alegre pra fazer, né? Agenda, graças a Deus. Sempre lotada, não é, Igor? A correria é grande. Quem é que mandou o seu melhor, né? A gente tenta. A gente indica, é isso aí. Tu indica o Igor também, Aninha? Sim, indico, indico. Aninha, me mostra o que que tem bem alta, assim, de papel. Vamos dar só uma olhadinha. Esse aqui são os papéis... O rústico que a gente chama. Que maravilhoso, não é? E N padronagens. Tu tens os composés também, Aninha? Sim, sim. Todo álbum, ele vem composé listrado, trabalhado, com as cores determinantes. E os papéis de parede, hoje, eles têm uma textura diferente daqueles de antigamente, não é? Isso. Hoje, eles são no over. Eles são feitos de fibras naturais. O nosso papel não é tóxico. Esse é o diferencial, porque existem os papéis vinílicos, e daí já... Tá, esses papéis não são tóxicos, o que significa que tu pode usar um quarto de bebê, não é? Que não vai ter problema nenhum. Exatamente. E outra, assim, como ele é um papel alemão, a qualidade dele é excelente pra mim, que eu faço a parte da colocação, porque o corte dele é corte a laser e se encaixa perfeitamente. Ah, sim, daí fica imperceptível. Exatamente, tu não enxerga a emenda, tu não acha. Então, é uma qualidade que a gente pode passar por lei de si um bom serviço, né? Compensação dos nacionais. Os nacionais não têm esse acabamento, né? Então, o que acontece? A emenda fica marcada. E aí, tu não faz um bom serviço, né? O acabamento final não fica. Esses aqui seriam os toques veludo com os metalizados. É, e tu vê que aqui, essa padronagem é uma padronagem super clássica, não é? E, ao mesmo tempo, pelo acabamento, ele fica bem moderno, né? E outra, né? Aqui, ó. A resistência. Clássico. Dessa qualidade de papel na parede é bem melhor. Tu pode lavar, né? Tu pode dar uma esfregadinha, sujou, sabãozinho líquido, uma esponjinha macia, tu dá uma lavadinha, o veludo dele não sai. Compensação de alguma qualidade de papel, né? É, rasura. Tu vai lavar, tu vai arrancar o desenho, vai sair. Esse aqui não, essa qualidade aqui é excelente. Me diz uma coisa, Igor. No dia da colocação, dá pra dormir já, por exemplo, se for num quarto. Tu pode já dormir no dia da colocação, por causa do cheiro de cola. Perfeitamente, tranquilo. A cola é a base de água. A cola é a base de água, não tóxica também, né? O papel também não tem cheiro, né? Então, não tem problema nenhum. Colocou, tá pronto. Colocou, tá pronto. E sem sujeira. A parede, o papel, ele fica sensível, né? Claro. Um dia, dois, pra poder ser a secagem. Esse período não é bom ter contato na parede, mas pode dormir tranquilo. Tá, mas daí, então, pra colocar quadros, espelhos, tem que esperar passar os dois dias. É bom esperar os dois diazinhos. E, Aninha, e pra encontrar os teus papéis, como é que a gente faz? Olha, os meus papéis eu tenho em vários lojistas em Porto Alegre. Tá, compra direto com o lojista, né? Compra direto com o lojista, sim, sim. Eu atendo o lojista. São vários lojistas em Porto Alegre, ficaria, eu ia dizer um, né? Não, mas daí a gente liga pra Aninha, entra em contato com ela. E eu indico, com certeza. E ela diz qual é o lojista mais próximo de você, pra você adquirir o seu papel de parede. É assim que nós trabalhamos. E o lojista, ele faz a encomenda, quanto tempo leva pra chegar pra ele? Porque, claro, que ele não vai ter em estoque. Não, nós temos estoque no Rio de Janeiro. Tá, então o lojista vai lá, a pessoa vai no lojista, encomenda em quantos dias vem? É de cinco a sete dias úteis a gente. De cinco a sete dias úteis. E a agenda, quanto tempo antes contigo, Igor? O bom é assim. Na hora da compra. Na hora da compra. É, comprou papel, me liga, né? Ah, Igor, comprei o papel, a loja me deu um prazo pra entrega. E eu digo, então já vou programar a colocação pra o mais rápido possível. Gente, vocês não têm noção, a Aninha pode até endossar isso, do quanto é importante, no momento que tu faz o investimento e tu compra um papel super bacana, tu não pegar qualquer colocador. Tem que ser um colocador que seja indicado, que a gente saiba que faça um trabalho bom pra não estragar o papel, não é, Igor? Com certeza. O primeiro diferencial é a garantia, né? É. Graças a Deus eu nunca precisei usar. Mas, vamos dizer assim, se eu estragar um papel, eu pago. Claro. Eu indenizo o cliente, se ele não quiser que eu coloquei de novo o papel, eu chaco. Mas com ele nunca aconteceu. Não. Mas ele dá essa garantia justamente porque ele sabe que o serviço dele é 100%. É. Exatamente. Não é a gente. E o papel também é da melhor qualidade, ajuda bastante o Igor, né, Igor? Com certeza. É isso aí, gente. Falou em papel, eco design, entra em contato com a Aninha, que ela vai indicar a loja mais próxima, ou os lojistas que quiserem ter um papel de super qualidade, super proposta, procurado, que já tem, assim, uma referência no mercado, não é? Doze anos de mercado. Falem com a Aninha, porque a eco design tem que estar na sua loja ou na sua casa. E, para falar em colocação, não pense na outra pessoa, senão o Igor. Afinal, esse programa aqui funciona como um grande boca a boca, que o trabalho dele a gente conhece. Obrigada. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. O programa está aqui aberto para apresentar o produto, o trabalho de vocês, porque a gente aqui gosta de dar boas indicações. E quando a gente dá, todo mundo acredita. E esses dois aqui, ó, nós assinamos embaixo.